Um bilhão e meio de reais é o prejuízo da safra de verão de 2012, estimado pela Secretaria de Agricultura. A quebra da produção de soja, milho e feijão representa 11,5% da safra de grãos do Paraná. O sudoeste é o que mais sofre com a estiagem. 25 mil famílias de 42 cidades tiveram as plantações afetadas. Nós estamos quantificando a perda do milho, que chega a 30%, o soja já passou de 50% e o soja tem um agravante que está na fase da floração e a cada dia de falta de chuva a perda aumenta. A nossa base eleiteira do sudoeste, que hoje é a primeira do Paraná, perde em torno de 20% da sua produção. Então isso vai refletir não só na cadeia produtiva do agronegócio, mas também vai refletir no comércio, na indústria, porque o dinheiro deixa de circular. Para encontrar soluções e tentar controlar os efeitos negativos da estiagem, aconteceu uma reunião de emergência no Palácio das Araucárias. O governador Beto Richa discutiu com prefeitos de cidades do sudoeste os problemas da região. Na reunião, o governo anunciou ainda medidas que devem ajudar a reduzir os prejuízos da seca na região sudoeste. Mais de 9 milhões serão alocados para o Fundo de Desenvolvimento Econômico, para o Programa Fundo de Aval e para o Seguro Rural de Milho, Segunda Safra e Café. As vistorias e implantações afetadas serão agilizadas para que haja o aproveitamento das lavouras para a silagem. As cidades afetadas também devem receber apoio para a contratação de máquinas e transporte de água para consumo e criações de animais. Além disso, o governo do estado já negocia com o governo federal a possibilidade de um financiamento das dívidas não bancárias dos produtores, para que eles possam pagar com as safras seguintes os prejuízos de agora. Para fundo de aval, para seguro são 9 milhões e meio, para insumos acredito que a gente possa chegar de 6 a 8 milhões de reais, então temos aí mais de 15 milhões de reais alocados. Nós pedimos que o governo federal destinasse 5 bilhões de reais para fazer essa espécie de securitização de dívidas não bancárias. Obviamente, a parte que nos competiria aqui, 200, 300 milhões, que é uma grande parte da safra de verão 11 e 12, foi feita com recursos próprios. O agricultor apostou, acabou se dando mal e agora tem um grande mico, tem um grande problema, um grande drama para carregar no tempo e nós queremos, então, de alguma forma, financiar isso de tal forma que ele carregue no tempo essa dívida e consiga, pelo resultado de safra seguinte, pagar. O importante é que as ações, o repasse de recursos, os maquinários necessários para atender os nossos produtores, tudo isso já está garantido por parte do governo. Agora, os detalhes estão sendo tratados de forma técnica, entre os nossos secretários de Estado, os diretores, com os prefeitos municipais que representam os interesses dos produtores dos seus municípios.